Olá, boa tarde, eu sou o Pastor Nascimento, agora eu sou o Carlos de Novo, jornalista. É, hoje são 28 de 4 de 2022. Dia 26 eu estive aqui e mostrei, opa, aqui nessa vicinal aqui, opa, aqui em Itacoarau. Olha aí, pega aí. Os buracos estão tudo abertos. É uma briga desses cachorrados aí, desses... Aqui nessa região sul tem nove vereadores. Nove vereadores, a gente está vendo esse dia só um show brigando para tampar os buracos, tá, prefeito? Opa, bom, um diz que o buraco é da prefeita, o outro diz que o buraco é do barbozão, mas está aí, ó. E era, então, para. Cuidado, população, e quem vocês têm colocado para representar vocês? A cabra vai berrar. Ah, inclusive, estou vendo essas folhas ali, ó. Opa, só lembro o vereador Folha. Foi indiciado pela polícia aí pelo desvio de 7 milhões, é 8 milhões do esporte. A cabra vai berrar, bebe, bebe. Opa. Opa, opa. Olá, boa tarde, eu sou o Pastor Nosso Reis, agora eu sou o cabo de golpe, jornalista. É a força de justiça. Então, hoje são 26 de 4 de 2022. Eu estou aqui na piscinal da Teó, aqui próximo a... Pega lá, meu filho, a Forte Corpo. Pega lá, agora pega aqui. Porque eu vim pedir isso. Dizem que isso aqui é responsabilidade do governo do Estado. Só que, olha aí o buraco. Pega o buraco. É tanto buraco. É buraco, vai acontecer uns 30 buracos daqui até ali no quarteto. Então, eu quero chamar a atenção do Barbosão. Barbosão, pelo amor de Deus, Barbosão. Vem tampar os buracos. Tampar os buracos. Opa. Tampar os buracos. Então, tá aí. Eu fico olhando. Olha lá. Tão de folha lá. Olha esse tão de folha. Pega aqui. Eu só lembro do vereador Folha. Tá envolvido. Foi denunciado aí no roubo. Opa. Opa. Foi denunciado no roubo de 7 milhões. É 8 milhões. E ainda quer ser para a gente dar a cena da Câmara Municipal. A Câmara vai berrar. Bebe, bebe. É.